Como agradecer a Jesus o que fez por mim Sem eu merecer ver provar o seu amor sem fim As vozes de um milhão de anjos não poderiam expressar A gratidão que vibra em meu ser Pois tudo deu a Ti A Deus seja glória A Deus seja glória A Deus seja glória Pelo que fez por mim O seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me A Deus seja glória Pelo que fez por mim Quero entregar esse teu azim É minha vida em tuas mãos E quero dar meu louvor Pela tua eterna salvação Com seu sangue lavou-me Seu poder transformou-me A Deus seja glória Pelo que fez por mim A Deus seja glória A Deus seja glória Obrigado.